Agora vamos lá conferir o pessoal que está ficando mais experiente, que está comemorando a idade nova e que está fazendo aniversário nesta quinta-feira. Vamos cantar parabéns para as velhinhas, para a Maria, ô Dona Maria que está fazendo aniversário hoje, parabéns para você Dona Maria. A Tainara Borges também comemora a idade nova, parabéns para você Tainara, muitas felicidades. A Cristiane Becker também comemora a idade nova hoje, parabéns para você Cristiane. Idade nova também para a Juliana Visbeck, também faz aniversário, parabéns, muitas felicidades. Para o Luciano Spengler também, que está comemorando a idade nova hoje, ficando mais experiente. O Fernando Souza também fica mais experiente hoje, hein gente, parabéns para você Fernando. Idade nova para a Naira Furtado, que também comemora a idade nova hoje, parabéns para você, muitas felicidades. Olha só quem está ficando experiente hoje, o famoso entre os amigos Tio Moreno, Tiago Mazieiro também comemora a idade nova, parabéns para você. A Ingrid Duarte é mais um aniversariante do dia, parabéns para você Ingrid. Muita saúde e muitas felicidades para a Jéssica Karina, que também faz aniversário, comemora a idade nova hoje, vai soprar as velhinhas e vai ficar mais experiente. E esses foram os aniversariantes desta quinta-feira e esse foi o nosso Jornal VIP. Amanhã a gente volta com mais informações a partir das 12h30 e você, claro, vai ficar por dentro, vai ficar bem acompanhado ao longo de todo o dia com as informações do dia no vipsocial.com.br. Claro, você não vai perder, vai ficar bem acompanhado, vai compartilhar com seus amigos, é muita informação ao longo de todo o dia. Amanhã às 12h30 a gente volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho